Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou te mostrar formas de ter renda passiva investindo apenas em renda fixa. Eu sei que quando tu ouve falar de renda passiva, tu sempre pensa em ações, fundos imobiliários, ações pagadoras de dividendos, mas nesse vídeo eu vou te mostrar que é possível ter renda passiva investindo apenas em renda fixa. Então fica ligado nesse vídeo e vou te dizer que a última forma que eu vou te mostrar, a última opção é a que eu mais gosto e que a gente aplica aqui com os nossos clientes na prática, mas fica ligado nesse vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Matheus Rocha, sou sócio e consultor de investimentos aqui na Musa Capital e todas as segundas, quartas e sextas-feiras a gente traz um conteúdo novo de investimentos aqui no canal, então aproveita e já te inscreve para receber os nossos conteúdos semanais, mas vamos embora para o vídeo. A primeira forma e a mais simples de obter renda passiva investindo em renda fixa, são investindo nos títulos do Tesouro Direto que pagam algum tipo de cupom. Então olha só aqui na tela do meu computador, por exemplo, entrando no site do Tesouro Direto, alguns títulos do Tesouro que pagam juros semestrais. Então olha só, por exemplo, aqui na parte de títulos no site do Tesouro, na parte de Tesouro Prefixado, por exemplo, a gente vê que tem o Tesouro Prefixado que paga juros semestrais, tá? Então se tu entrar aqui, tu consegue ver mais detalhes sobre esse título, né? E ele fala aqui, ó, é mais interessante para quem precisa dos seus rendimentos para completar a sua renda, pois paga juros a cada semestre, então cupons de juros. Então investindo nesse título, além de o seu recurso estar rendendo como um título de renda fixa pré-fixado, tu vai ter recebimento de juros semestrais, então é uma forma de ter renda passiva entrando lá nessa conta, nesse caso, a cada seis meses, tá? Também existem os títulos IPCA a mais que pagam juros semestrais, tá? Esse aqui ele vai ter um indicador, um indexador atrelado à inflação, um título IPCA, mas ele vai pagar juros semestrais. E além desses dois títulos aqui, do Prefixado e do Tesouro IPCA a mais, também tem aqueles dois novos títulos do Tesouro, o Tesouro Renda Mais, que ele tem um foco em gerar uma renda mensal para ti lá na aposentadoria, e o Tesouro Educa Mais, que a ideia é que você faça um planejamento para pagar a faculdade do seu filho ou a sua faculdade. A gente tem vídeo aqui no canal falando especificamente do Tesouro Renda Mais e do Tesouro Educa Mais, tá? Mas esses títulos aqui são formas de você ter renda passiva investindo em títulos de renda fixa, tá? Então uma maneira aí bem conservadora de você ter um investimento de renda fixa e que vai te pagar aí proventos periódicos, tá bom? Beleza, pessoal? Então essa é a primeira forma e a mais simples, através de títulos do Tesouro Direto. Vamos para a segunda forma. Essa segunda forma de ter renda passiva investido em renda fixa são comprando debêntures, aqueles títulos de dívidas de empresas, né? Então são títulos de renda fixa privado, dívidas de empresas que você compra uma debênture lá na sua corretora e ela vai te fazer pagamentos periódicos na sua conta, tá? Normalmente esses pagamentos são feitos semestral ou anual, tá? Então não é mensal, que nem fundos imobiliários, por exemplo, mas vai ter uma constância de pagamentos, tá? Olha só, eu vou entrar aqui na corretora, um exemplo aqui olhando o BTG Pactual e a gente entra aqui lá na parte de renda fixa, na parte de debêntures, tá bom? Quando a gente vem aqui na parte de debêntures, vocês podem ver que vão ter diversos títulos de renda fixa, diversos debêntures que são títulos de empresas e que eles têm diferentes indexadores. Olha só esses exemplos que estão aqui na tela. Por exemplo, uma debênture da CEMIG com a rentabilidade de IPCA mais 5,11 ou uma da Siderúrgica Nacional, CDI mais 2,95. E aqui você consegue ver qual que é a dinâmica dos juros. Essas aqui que a gente está vendo, por exemplo, só pagam juros semestrais. Então sempre a cada seis meses ela vai te pagar um acumulado de juros no período, tá? Então você vai investir nesse título de renda fixa. Vejam que, por exemplo, essa debênture aqui da CEMIG, ela tem um vencimento lá em 2026. Então quer dizer que até 2026, semestralmente, ela vai estar te pagando juros, beleza? Então é isso que você precisa entender essa dinâmica e de que é possível ter renda passiva investindo em títulos de renda fixa. Nesse caso aqui eu estou te mostrando as debêntures. Óbvio que você precisa entender qual que é a debênture que você está investindo, qual que é a empresa que está por trás dessa debênture, qual que é o nível de risco, o rating, né? Mas a ideia desse vídeo é te mostrar que é possível ter renda passiva investindo em renda fixa e não apenas só na bolsa de valores. A próxima alternativa para ter renda passiva investindo em renda fixa, eu vou te mostrar também aqui na corretora, que são os CRIs e os CRAs, que são certificados de recebíveis do mercado imobiliário ou do agronegócio, onde você compra esse título de renda fixa e você também recebe juros periódicos, um pagamento direto lá na tua conta, tá? Dá uma olhada aqui na corretora. Olha, tanto os CRAs quanto os CRIs, você precisa entender essa dinâmica de juros. Olha só esses que eu estou olhando aqui na corretora como um exemplo, tá? Tem um CRI, por exemplo, da Havana, a loja, que ela paga juros mensal. Então, investindo nesse CRI aqui, que é a CDI mais 1,15, ela paga juros mensais. Tem um outro aqui, por exemplo, da Via Varejo, que paga a cada três meses. Um da Do Frio, que paga semestralmente. Então, você vai vendo que tem diferentes títulos aqui dentro e eles têm uma diferente dinâmica de juros. Inclusive, se você investe em fundos imobiliários, a maioria dos fundos imobiliários vão ter CRIs lá dentro, que são os certificados de recebíveis imobiliários e são esses títulos que estão sendo vendidos aqui, disponibilizados na corretora. Então, ao invés de você investir num fundo imobiliário de papel, por exemplo, você pode investir diretamente nos papéis, que nesse caso aqui seria um CRIs, como esse da Havana que a gente acabou de ver aqui, que tem um vencimento em 2027, rende CDI mais 1,15 ao ano, é isento de imposto de renda e paga juros mensais na sua conta. Então, mais uma forma de ter renda passiva, investindo em renda fixa. E para fechar, pessoal, a última forma de ter renda passiva, investindo em renda fixa, que é a que eu mais gosto e que a gente aplica com a maioria dos nossos clientes, que tem esse objetivo aqui no trabalho de consultoria de investimentos na Musa Capital, é ter renda passiva fazendo uma estratégia de escadinha de vencimentos de títulos bancários. Olha só que eu vou te explicar um pouco melhor na prática como que isso funciona. Olhando aqui na corretora a parte de títulos bancários, que são CDBs, LCIs, LCAs, são aqueles títulos de renda fixa. Eu vou filtrar aqui por prazo de vencimento e tu consegue ver que os títulos de renda fixa, por exemplo, pré-fixado, pós-fixado ou mesmo títulos indexados à inflação, eles têm diferentes vencimentos. Então, olha só esses aqui, tem um título que vence para 30 dias, um título que vence para 60 dias, para 90 dias, para 180 dias, para 360 dias e assim vai. Então, você pode fazer um planejamento para que compre títulos de renda fixa, CDBs, LCIs, LCAs, com diferentes vencimentos. Então, tu consegue programar para que tu tenha um vencimento de um título de renda fixa a cada seis meses, a cada um ano. Então, vamos supor que você queira ter um rendimento aí, ter um recebimento de renda a cada seis meses. Então, você pode montar uma escadinha de vencimentos para que a cada seis meses sempre vença um grupo de CDBs, um grupo de LCIs, LCAs e caiam na sua conta a cada seis meses. Então, dessa forma, você consegue ter uma previsibilidade, que você consegue escolher bons títulos, saber o vencimento, saber qual que é o indexador, se é um título pós-fixado, pré-fixado, se é um título indexado ou inflação, e ter essa previsibilidade de renda. Então, essa forma é muito interessante e que você consegue ter uma renda passiva de uma forma um pouco mais previsível do que investindo em renda variável, ações ou fundos imobiliários. Se tu tem interesse, quer que a gente te ajude a colocar isso em prática, a gente tem um serviço de consultoria de investimentos exclusivo aqui na Musa Capital, onde a gente ajuda os nossos clientes a alcançarem os seus objetivos financeiros, estruturar uma carteira, colocar ela em prática e fazer rebalanceamentos, revisões periódicas. Se tu quer que a gente te ajude a colocar isso em prática, entre em contato com a gente pelos links aqui na descrição e me conta o que tu achou dessas formas aqui, diferentes formas que eu trouxe no vídeo de hoje, de ter renda passiva e investir em renda fixa. Comenta aqui embaixo que eu vou te responder. E se tu gostou desse vídeo, deixa o teu like. O vídeo de hoje é isso, pessoal. Espero que tenha gostado, tenha contribuído para vocês como investidores. Muito obrigado, acompanhe os nossos conteúdos aqui e até a próxima.